E aí Voltou Ladrão, ladrão chegou Boa Olha lá que beleza Tá vendo, Wally? Tá vendo, Wally? E aí Letícia Aperta, aperta, aperta 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 Tomou nas costas Vai, vai, vai Vai, vai Aê Volta, 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 moído Volta que é preso Letícia, encosta Em cima, em cima, isso Ladrão, ladrão Acalmou Escapa, escapa, escapa Escapa pé de bola Pé de bola, pé de bola Bora, Wally Tá com pé mole, tá com pé mole Tá com pé mole Vai, Murilo, vai, Murilo Faz, faz Bora, jogador, bora, jogador Já tá em tempo Já tá com tempo Já tá com tempo Boa Não pode cruzar aí não, hein, Alisson Não pode cruzar aí essa bola, hein Ó o moleque Parece que você tá aprendendo agora Boa Boa Sobe, sobe Não, goleiro, não Goleiro, não, goleiro, não Sai do goleiro Sai do goleiro É gol Ai Caralho Caralho Calma Boa, Kaleb Boa, Kaleb Sai do goleiro Sai do goleiro Aí, ó Passou Pega logo essa bola, gente Pega logo essa bola Esperando montar a marcação Isso Aê Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso Furão Marca, agora marca Boa Volta, 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 Alisson Volta, Alisson Boa Agora dá, agora dá, agora dá Ah, aquela que ele não treina O Ulisses tem que treinar à direita Não, não, não Letícia, marca, Letícia Agavou, avou Peça pra sair, Letícia Tá cansada? Sobe o Nilo, sobe o Nilo Sobe o Nilo Leva ele Aí Agora vai, agora vai Bora, ele bota o corpo Ai Vai, tá morrendo, tá dormindo, tá Eu vou, tá Eita porra Segura, segura aí, segura aí, segura aí Sai do goleiro, sai do goleiro, vocês dois Calma, 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 calma Calma, marca, marca, marca Marca Aí, ó Atrás de vocês três aí, ó Atrás de vocês três aí, ó Marca de frente aí Marcação, marcação Le, cola neles aí, ó Cola neles aí, ó Olha lá, olha lá Boa, é isso aí, minha zaga Eles marca olhando pra bola É grudado no muro, é muito ruim Boa, Murilo Isso aí, Murilo Volta, volta, volta Volta Boa Vem fechando, vem fechando, vem fechando Olha o do meio Olha o do meio Olha o do meio Olha o do meio Lá, Murilo, atrás de você Aí Parte, Zé, parte, Zé Bora, bora, Alisson Bora, Alisson Isso Não Olha, Alisson Sim Olha, Alisson, agora não é hora de bico Agora ganhou, ganhou, ganhou Na bola, na bola, na bola Na bola Na bola Isso Para ganhar, para ganhar Boa Aê, saiu